Muito bem, meus amigos, chegou o momento de estudarmos a lei de identificação criminal. É uma lei importantíssima, a identificação criminal no Brasil vem se aprimorando sob o ponto de vista normativo, ou seja, temos novidades na lei trazidas pelo pacote anticrime, que certamente serão objeto de argüição na sua prova. Principalmente porque a identificação criminal, em sua vasta maioria, é feita pela polícia. Na polícia judiciária, que auxilia o judiciário. Na polícia investigativa, para quem trabalha com essa diferenciação. Muito bem, vamos estudar então a lei 12.037 de 2009, com a novidade de 2019, claro, com o paralelismo constitucional necessário para você responder toda e qualquer questão. Combinado? Bora lá então. Então, vamos a partir de agora estudar a lei de identificação criminal, que é a lei 12.037 de 2009. Se você ainda não estudou, se você ainda não leu essa lei, não dá para ficar sem essas leis mais importantes para a carreira policial que eu selecionei aqui. Combinado? Bora lá então. Então, vamos começar, claro, no prisma constitucional. O que a Constituição da República Federativa do Brasil nos apresenta sobre a identificação criminal? Será que ela é algo positivo? Porque você não pode esquecer disso. Você pensa como policial. Você pensa de forma utilitarista. Ou seja, tudo que contribui para a investigação é bom, professor. Mas, você não pode esquecer que as pessoas, os destinatários regulares das regras jurídicas, não são os policiais. Ou seja, a identificação criminal, ela não nos é apresentada pela Constituição como algo positivo. Dê uma olhada aqui. Artigo 5º, inciso 58, e ele nos diz o seguinte. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Então, é uma regra constitucional. Eu disse regra. É uma regra constitucional. A identificação civil, como regra, impede a identificação criminal. Claro que a própria Constituição diz, salvo nas hipóteses previstas em lei. Salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, a lei de 2009, a Constituição é de 88, eu tenho aqui quase que um pedido da Constituição dizendo, essa lei que será feita não importa quando, não importa qual lei que pode surgir uma lei nova. O pacote anticrime poderia, ao invés de simplesmente incluir alguns pontos, trocar tudo. Lei federal nova, revoga anterior, como fez a lei de abuso de autoridade, e chega mudando tudo. As regras, os crimes, as situações. Então, uma lei nova poderia alterar isso? Pode. Leizinha ordinária, a maioria simples. Tranquilo. Mas não. Ela alterou o que nós já tínhamos, o pacote anticrime 13.964, modificou algo que nós já tínhamos. Então, o que está na Constituição, continua lindo do jeito que está lá. Ou seja, regra geral. Se você tem um documento de identidade, em boas condições, recente, com foto, e ao ser preso, ao ser conduzido coercitivamente, ao se apresentar no distrito, você apresenta a identidade civil, você fica livre da identificação criminal. Quando a Constituição diz, salvo nas hipóteses previstas de lei, ela está dizendo o seguinte, mesmo tendo um documento lindo e maravilhoso com foto, vai tocar piano, malandro. Vai inferir a impressão digital na tinta e botar no papel. Hoje em dia, algo muito mais tecnológico, colocar todas as impressões digitais naqueles quadradinhos de scanner de dedo, para reter a sua impressão digital de maneira virtual. Bom, então, fotografia, assinatura, impressão dactiloscópica, DNA, impressão facial, íris, voz, tudo identificação criminal. A tecnologia, quanto mais ela evolui, mais você fica individualizado, ou seja, segmentado dos demais, sobre o prisma da informação, para não punir a pessoa errada. Simples assim. Para separar você do restante da população global. Só você possui essas características. Então, você está identificado. Tá bom? Muito bem. Essa é a leitura constitucional. Vamos agora verificar o paralelismo entre a Constituição e a 12.037 de 2009. Veja que interessante o artigo 1º. O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal. Mesma coisa. Salvo nos casos previstos, nesta lei. Ela chega chegando. Me diz, lembra aquilo da Constituição? Então, eu cheguei. Eu sou aquela lei que a Constituição se referiu. Ou seja, eu, 12.037, Trarei no meu bojo as situações previstas em lei, claro, em lei. Situações de identificação criminal obrigatórias. Para combinar com situações. Situações de identificação criminal obrigatórias. Vamos direto para elas? Vamos lá. Artigo 3º. A lista não é pequena, mas a memorização desse conteúdo é fundamental para o seu concurso. Principalmente carreira policial. Então, vamos lá. Aproveita e vai memorizando. Vai lendo comigo. Vai estudando. Vai memorizando. Embora apresentado um documento de identificação. Ou seja, o cara apresentou. Identidade, malano. O cara abre a carteira e saca o RG e coloca na mesa. Embora apresentando um documento de identificação. Poderá, a depender do caso. Poderá ocorrer a identificação criminal, que é um capítulo à parte, diferente da identificação civil. Poderá ocorrer a identificação criminal. Quando? Quando? E agora vem as respostas. Vários incisos vão nos responder quando o civilmente identificado será criminalmente identificado. Perfeito? Muito bem. Bora lá, então. Um. O documento apresentar rasura. Tem algumas palavras-chave que você deve verificar e pôr aí no seu caderno? Deixa eu marcar aqui de azul. Pra gente ir marcando isso aqui, ó. Vamos lá. Rasura. Ou tiver indício de falsificação. Ou tiver indício de falsificação. Claro, você não vai acreditar naquele documento podre, né? Que parece falsificado. Então, por exemplo, ao invés de estar escrito registro geral, está escrito RG, né? Você vê uma parada dessa e você fala, meu Deus, isso aqui é zoado, né? Vamos, inclusive, em autuar você em flagrante por uso de documento falso. Então, quando houver indício de falsificação ou rasura, no documento apresentado, começaremos a dar início à identificação criminal. Dois. O documento apresentado for insuficiente, outra palavra-chave pra você, insuficiência do documento civil para fins de identificação. Só com o documento que o cara apresentou, não conseguimos identificar cabalmente o indiciado. Exemplo aí pro teu concurso. O cara chega e põe o título de eleitor. Põe a carteirinha do clube. Põe algo assim que não deixa de ser um documento. Porém, às vezes, não é um documento com validade nacional. Não é um documento que tenha foto. Então, como é que eu vou saber que aquilo é daquele cara? Sem foto. Não tem como, cara. Porque é só um nome. O cara pode pôr o documento que ele quiser. Pode fazer, às vezes, o documento que ele quiser, dependendo do tipo de documento. Então, por isso que eu falei, o cara tá cabalmente identificado com o documento que ele apresentou? Então, vamos para a identificação criminal, mesmo que seja complementar. Beleza? Muito bem. Palavras importantes aí para a tua prova. Três. O indiciado portar documento de identidade distintos. Caramba! Com informações conflitantes entre si. Então, o cara tem dois documentos de identidade, por exemplo. Você acha que é mentira? Tá cheio por aí. Dois documentos de identidade. A foto é a mesma. Tá? Tranquilo. Parece que é tudo certinho do oficial. Senão, entraria na falsificação, né? Só que, em um dos RGs, o sobrenome do cara é Silva. No outro, o sobrenome do cara é Souza. Você tá de brincadeira, meu irmão? Como é que você tem dois documentos com nomes diferentes? Então, eu tenho as informações conflitantes entre si. Caso clássico de identificação criminal. Vamos para o quarto. A identificação criminal for essencial para as investigações. Essencialidade para fins de investigação. Segundo despacho da autoridade judiciária competente. Autoridade judiciária competente. Que decidirá de ofício ou mediante representação do delegado, vocês, do Ministério Público ou da Defesa. Então, esse inciso quarto aqui, só para você entender o que significa essencial as investigações. Vou te dar um exemplo que você não vai esquecer. É muito fácil. Imagina o seguinte. Eu tenho o local do crime. A perícia foi até lá. Cadeia de custódia, vestígio, aquela loucura toda. E encontraram, ao lado do corpo, uma impressão digital com o sangue da vítima. Na janela da casa. Percebe-se ali, naquele momento, que não é impressão digital da vítima. Só pode ser de quem? De quem esteve no local do crime após a vítima sangrar. É uma prova muito relevante. Prova pericial muito relevante. Prova tarifada, perícia. Nesse momento, concorda que é imprescindível para as investigações que todos os suspeitos que chegam com o documento de identidade toquem pianinho? Dedo na tinta, dedo no papel. Ou mãozinha na caixinha do scanner. Por quê? Porque eu preciso da impressão datiloscópica dos suspeitos. Para confronto com a impressão digital feita com o sangue na janela. Esse confronto pericial coloca aquela pessoa no lugar do crime após a vítima estar ferida. Muito importante, muito relevante. É essencial para as investigações que, mesmo tendo um documento de identidade, vai enfrentar a identificação criminal, no exemplo que eu dei, datiloscópica. Show de bola? Tranquilão? Muito bem. Vamos continuar. Está indo bem. Cinco. Constar de registros policiais. Lá no seu computador você vai ver bastante isso. Principalmente estelionatário. Constar de registros policiais. O uso de outros nomes e diferentes qualificações. Então, se digita o nome do cara, parece uns 30, 40 nomes. Inclusive, esses nomes, todos diferentes, eles aparecem também na capa dos processos. O pessoal fica doido quando vê um negócio desse. Fala assim, não é possível, olha quanto nome tem esse cara. E acontece bastante, hein, gente? Acontece bastante. Muito bem. Vamos agora para o inciso 6, que é o último. O estado de conservação, ou seja, o documento está podre, desmanchando, esfarelando, aquela plastificação verde, né? Você fala assim, eu não vou nem encostar nisso para não dar tétano. O estado de conservação do documento, ou a distância temporal. O cara tirou o RG quando tinha um ano de idade. Ou da localidade da expedição do documento apresentado. Algo com a digitalização e o sistema informatizado já não faz mais sentido. Impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Então, aqui, você só vai dizer o seguinte, o cara apresenta o documento e você fala, esse documento, ele está muito ruim, muito ruim. O estado de conservação desse documento está muito ruim. Como o documento não está bom, como o documento não está bom, será necessária a identificação criminal. Só deixar claro isso. Pelo estado de conservação do documento, precisaremos que o senhor seja criminalmente identificado. Vai ficar em pé, vai tirar foto, vai tirar foto de lado, vai assinar, vai colocar impressão digital. E aí, ele estará criminalmente identificado. Tá bom? Muito bem. Feitas essas apresentações todas, agora vamos continuar caminhando aqui para ver o que essa lei tem de interessante para virar questão de prova. Artigo 5º. Artigo 5º. O 5º e o 5º A são bem interessantes, trazidos aí pela Lei 12.654 de 2012. 5º. A identificação criminal, a identificação criminal, incluirá o processo datiloscópico, que é impressão digital, e o fotográfico, que é a foto do carinha, serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, que é o auto de prisão em flagrante, ou do inquérito policial, ou do IP, ou outra forma de investigação. Então, por exemplo, um procedimento de investigação criminal feita pelo MP, uma comissão parlamentar de inquérito. Então, tem formas de investigação preliminar. Parágrafo único. Presta atenção nesse. Vamos lá. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, A identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para obtenção do chamado perfil genético. Então, eu tenho aqui uma referência ao artigo 3º, inciso 4º. Só para que você lembre, né? Quando eu poderei pegar o DNA do cara aqui, durante as investigações, e não só lá no presídio já condenado, eu vou conseguir isso aqui quando for, diz o inciso 4º, né? essencial para as investigações. Essencial para as investigações. Então, temos situações aí em que a vítima, por exemplo, arrasga a carne do agressor e a pele dele fica embaixo da unha da vítima. Com a epiderme, a gente consegue um confronto de DNA. Ou puxa os cabelos do cara pelo bulbo, arranca a cebolinha do fio do cabelo do cara, da cabeça, e dá tempo de fazer ali um DNA, que o trabalho foi excelente da perícia. Ou o sangue de um misturando com o sangue de outro. Ou um estupro em que o sêmen fica no interior da mulher, e ela vai para o Instituto de Criminalística ou IML fazer esse exame, essa coleta para exame de DNA. Quando tiver DNA do local do crime, não for o DNA da vítima, é claro que é essencial para as investigações o perfil genético dos suspeitos. E aí surge toda aquela celeuma constitucional. E o princípio do nemotêneto sedetetere? E o princípio da vedação à autoincriminação? E se o cara falar assim, não vou fornecer DNA coisa nenhuma, morro de medo de agulha, estou fora. É meu direito constitucional não fazer. Dane-se. Como é que você sai dessa? Vamos caminhando aqui. Se não aparecer, eu te conto. Vamos lá. Muito bem. Artigo 5º A. Artigo 5º A. Os dados relacionados à coleta do perfil genético que estamos conversando, olha que pergunta boa, Deverão ser armazenados em banco de dados de perfis genéticos, gerenciado por a humanidade oficial de perícia criminal. Parágrafo 1º. As informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos, isso aqui, vou explicar para você por quê. Eu não tenho ideia por que as bancas amam o parágrafo 1º do artigo 5º A. Todo mundo pergunta isso. Então, tenha o parágrafo 1º do artigo 5º A como algo de extrema relevância para a tua prova. Tá bom? Então, o que eu vou ler agora é uma das questões que mais caiu. Certo, errado, alternativa, julgue o item a seguir. É isso. Então, presta atenção na leitura aqui do parágrafo 1º do artigo 5º A. Parágrafo 1º do artigo 5º A. Vamos lá. As informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não, não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas. Exceto determinação genética de gênero, se é homem ou mulher, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, sobre genoma humano e sobre dados genéticos. Então, decora isso, que as informações genéticas que vão constar no banco de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, porque eu tenho regras internacionais nesse sentido. Regras internacionais nesse sentido. Esses dados de perfis genéticos, será que eles são sigilosos? Sim. Então, coloca aí que há sigilo. Sigilo destas informações. Sigilo destas informações. E o confronto de DNA do local do crime, da vítima com o suspeito vai ser feito como? Claro que vai ser feito por perito oficial devidamente habilitado para trabalhar com ácido desoxiriponucleico, vulgo DNA. Tá bom? Muito bem. Então, temos aí a regrinha do artigo 5º A. Vamos agora mostrar para você o Nemo Tênetur Se Detetere. Nemo Tênetur Se Detetere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Que é a vedação à autoincriminação. Vedação à autoincriminação. Muito bem. Nesse contexto constitucional, o que a gente tem aqui no artigo 5º, inciso 63. O preso será informado dos seus direitos. O preso será informado dos seus direitos. Vou colocar amarelinho aqui, fica melhor. Entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família do advogado. Então, essa história do permanecer calado é conhecida como direito ao silêncio constitucional. E como desdobramento do direito ao silêncio constitucional, nós temos a vedação à autoincriminação. Então, o sujeito tem o direito constitucional de não produzir prova contra si, de não responder, de não falar, de não participar de reprodução simulada dos fatos, de não confessar, de ficar em silêncio, silêncio não ser utilizado contra ele. Inclusive, o direito de não fornecer material genético é direito dele. Como você sai dessa? Como você dribla esse direito constitucional, esse direito individual do sujeito? Supremo já foi muito claro em relação a isso. Você pode obter este material genético mediante descartes voluntários do agente. Copinho de água na delegacia, saliva, pronto. Deixou o copo lá quando foi embora. Bituquinha de cigarro com saliva. Cabelo. Busque apreensão em cabelo na casa do cara. Escova, pente, escova de dente recém-utilizada. Enfim, formas e formas de colher isso de maneira liberada pela Constituição. O que não dá é para subir em cima do cara, meter uma seringa na coluna do cara e puxar o sangue. Aí não dá prova ilícita. Agora, com o descarte voluntário, não há nenhum problema em utilizar essa prova. Beleza? Muito bem. Vamos agora para a questão envolvendo a chamada exclusão do perfil genético. Artigo 7º A, incluído nessa lei pelo pacote anticrime 13.964 de 2019. Então, nós temos aqui a seguinte dúvida. Deixa eu, inclusive, ir para a letra da lei aqui. Vamos lá. Temos aqui a seguinte dúvida. A respeito desse artigo 7º A e outros 7º B, 7º C, toda uma construção aqui em cima disso. A pergunta que se faz é a seguinte. Você teve o seu DNA inserido no sistema de perfil genético. E você diz, eu fui absolvido. Será que meu DNA pode sair daí? Eu fui condenado. Será que vai ficar para sempre lá ou depois de um tempo eu posso tirar? Questão de prova. Questão de prova. Principalmente porque é novidade. Então, vamos lá. Vamos decorar isso. A exclusão do perfil genético do banco de dados ocorrerá nesses dois casos. Se o sujeito for absolvido, exclui-se o DNA dele dali. O senhor tanto faz o inciso da absorvição, tanto faz o inciso da absorvição. Tanto faz se essa absorvição é sumária ou própria ou imprópria, tanto faz. Dois, no caso de condenação do acusado, foi condenado. Mediante requerimento, então não é de ofício, o cara precisa pedir e requerer, após 20 anos do cumprimento da pena. Vamos supor que ele foi condenado há 5 anos. Então, ele fica 5 anos cumprindo a pena dele. Extinção da pena. Acabou. Agora é só esperar 20 anos, depois do cumprimento da pena, para conseguir requerer a exclusão do DNA deste banco de dados de perfil genético. Esses dados constantes do banco terão caráter sigiloso. Eu falei para você do sigilo. Respondendo civil, penal e administrativamente, aquele que permitir ou promover a utilização para fins diversos do previsto nessa lei ou em decisão judicial. As informações obtidas, a partir da coincidência de perfis genéticos, devem ser consideradas em laudo pericial, como expliquei também, firmado por perito oficial. Agora, só para que você saiba da existência dele, criou-se também pelo pacote anticrime, o Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. O nome é esse, ele está vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, os ministérios mudam de nome toda hora, era o que tinha no dia, e do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. O que interessa para você que é delegado? Essa regra aqui. Tem um trocentos artigos explicando como funciona, os detalhes técnicos. Eu trouxe aqui e fui direto no que interessa para você. A autoridade policial, o delegado, poderá requerer, em vez de representar, ou requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, então já precisa ter o IP, o acesso ao banco. Então, se você, delegado, precisar de um perfil genético, por exemplo, de um suspeito, e você sabe, pode ser que tenha lá no Banco Nacional, você precisa requerer ao juiz para ter acesso, que é o que diz aqui a lei, para ter acesso. Perfeito? Muito bem. Com isso, nós terminamos aqui a Lei de Identificação Criminal, 12.037-2009, questões legais, questões recentes, atualizadas, que podem cair na tua prova, estão estudadas. Cravamos aí a 12.037. Vamos para a próxima. Até já. Tchau. Tchau.